Música A mí me ha gustado la medicina, la aviación, esas fueron dos cosas que a mí siempre me gustaron. Y logré, logré hasta aprobar, ser piloto había sido. No me pudieron ponchar, pero después me dijeron que estaba pasado de edad. Entonces no me podían colocar. Tenía que entonces seguir los estudios para ver si despachador de vuelo y todas esas cosas. Dime tú, chico, un alfabeto, yo me doy cuenta y lo que me da un genio que me da. ¿Cuántas veces te operamos, tío? Una sola vez. Chicas, tendrías que venir tú de donde me estás hablando. No, la cola no, la cola la acabamos enseguida. Porque esto es como la funeraria. Se le da camino. Mira, tienes que, tú vienes por sin fuego. Cuando llegas a la sierrita, pediré la adicción a plantas medicinales, carretera a San Blanco. Y entonces al bajar la loma, vas a ver un letrerito chiquito que dice finca de plantas medicinales. Hay una puerta de hierro, la abres y sigues por la puerta. Da el favor y ciérrala cuando pasa. Esa es la cosa, pero mejor si consigues un carro, te traes un momento aquí. Bueno, salud y suerte. Gracias. Oye, con las cuatro patas se defiende mucho mejor. Oye, con las cuatro patas se defiende mucho mejor. ¿Qué es el crimen? A ver de farandao lo que había ahí. Ahí estaba la taona de Pilar Café. Allí estaba la ventiladora, el horno, el pan, había un trayecto por aquí. Y de ahí había un ranchón para guardar el maíz y el corralos puercos abajo. Que subía la cerca por allí arriba. En el 1914, mi papá vino a Cuba en busca de dos hermanos que habían venido antes cuando la guerra, a ver si eran vivos o eran muertos. Encontró esta cueva, aquí nacimos seis de nosotros, aquí adentro la cueva. Y entonces, pues, levantó su finca. Después, él, como a los siete, casi a los siete años, hizo una excavación y hizo la casa allí. La casa, cuando aquellos se hacían de embarre y sin, y entonces hizo la casa allí. En el tiempo que nosotros estuvimos viviendo aquí, que yo era el más chiquito, era el más chiquito, de los farones, mientras que vivimos en la cueva. Aquí nunca, y después nos decía mamá y él, que nos explicamos, que aquí nunca nos había dado catarros ni nada, nunca nos había enfermado. Y cuando nos mudamos para allí, pegamos a enfermando. Después que papá muere, pues mamá se volvió a casar. Pero el padastro era muy mal, muy mal. Y paró ya que una época que no ligábamos, no estábamos mal, nos maltrataba y nos hemos ido todos aquí. Mi abuela era médica botánica, fue medicina natural y tradicional. Sabía mucho de esto, pero mucho. Nosotros siempre fuimos adictos a las plantas medicinas, pero a inicio de la revolución se le hizo una propaganda agresiva a las plantas medicinales con fines de los curanderos y los espiritistas y eso. Eso fue un error. Y hay que decirlo así, que fue un error, porque bueno, los curanderos y los espiritistas fueron los que mantuvieron las plantas. Como que eso nadie las cultivó, por poco se pierden del espacio la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Escogí el lugar porque, como se dijo, que si el campo socialista se derrumbaría, ya yo pienso que no va a haber combustible. Y entonces digo, bueno, aquí hay que buscar un lugar que venga el agua por su propio peso. Y por eso fue que escogí ese lugar. Yo caminé muchísimo. Tuve un mes y pico buscando el área. Y donde vi que había las condiciones, fue ahí. Y ahí mismo plantamos. ¡Bienvenidos todos! ¿Cómo están? Buenos días para todo el mundo. ¿Cómo está usted? ¿Estamos muy bien? Bueno, dándole al nombre de ustedes la mano a esta, ¿cómo se me pueden acabar las obernos? Primeiro tempo, eu só, eu só. Havia que cuidar, porque podiam vir depois que eu me for, e me acolhámos, perdonando a frase, e havia que cuidar isso. E então, me dieron um tenedor de um caminhão, e o arrimé ali, e era a casa onde eu parava ali. Iba a almoçar e comer a casa, e venia ali a dormir. E aí está. O comandante é muito noble, isso é o mais noble que há em animais. E é um buei, olha, fíjate que saúde se mantém. Deve andar por 21 ou 22 anos. E aí está, olha, já estão saindo canas no cabelo. Ele vê, não muito, mas então ele o salvou. Você é o que não pode perder a sequência do medicamento. O ciclo. A viajar, perde a sequência e então temos o problema. Dele para lá, médico. A consulta não é como a sua, porque a sua tem o ar condicionado, mas aqui é... É, 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 é. Eu sou diabética e impertensa, então o bens, tudo o que me faz, me dá alto. Nunca, há quatro anos eu sou diabética e nunca me dá baixo, então estou perdendo a vista e dizem que não me podem gravar a vista porque tenho... Por problema, a insulina, você se põe? Não, eu não me põe insulina, eu o que tomo é... É pastilha? É pastilha. E a mim nunca me dá baixo. Bom, nós estamos mandando para a diabetes uma planta que se chama Malamo, a calzamos com a... que tem que fazer uma prova com a sábila, coger um quilogramo, fregarlo bem com um cepillo, lavar a roupa e esse quilogramo depois se deixa orear, se deixa orear porque você o fregou, tem que fregar e depois deixá-lo orear para que se lhe quite a humedade essa, que estea seco, e picoteá-lo em pedacitos pequenos menores de a media pulgada. Como deve tomar? Ah, espere, espere, agora vamos a essa. Se faz uma tablita, mira, se põe aqui, dedos, que é a unidade de medida. Tem que ter para isto um vaso de 8 onzas, que é a unidade de medida. A unidade de medida é o vaso de 8 onzas e os dedos. Aparei dos dedos suyos. Aparei aqui ao meu, não tenha medo que não morra. Essa é a coisa. Dos dedos de os suyos e um pouquinho mais. Agora, isto, agora, o que te deu aqui, o divido entre 3. Que? Está aí, eu não, não sei porquê. Está aí, eu não sei porquê. Está aí, eu estou comandinho. Ese total se divide em 10 dias. 10 dias. 10 dias, o divido. Ese, essa divisão. O resultado. Ese resultado. O divido entre 3 vezes que toma o dia. E te dá uma unidade. E essa unidade é a que tem que tomar por a manhã, por o mediodía e por a manhã. Por isso, eu digo que o rompe-cabe da manhã, tem que tomar a manhã. Tato, então vai se o rompe-cabe callar a manhã. Sembra-cabe da manhã. Marcos da manhã. Marcos da manhã. Marcos do Flamengo do Flamengo. Marcos do Flamengo. Marcos do Flamengo. Marcos do Flamengo do Flamengo. as mangueras, porque são tão viejas que já não aguanto para regar isso, estão entrando na seca. Isso foi um duelo com o cuchillo, e seguirá sendo duelo com o cuchillo até que não mudaremos de situação. Por isso que eu já de projeto perdido a fé. E esse café é uma espécie de café canefa, que é para a congestividade hemorragica. E é um tratamento de setenta e pico de horas. Com os olhos botados, chegam gente aqui com os olhos botados para fora. Se lhe deu para... e três dias foi a catar. Inclusive o meu filho chegou aqui que não veia, cego, louco, arrebatado. E ele fez a mãe e o conhecimento do outro dia estava normal. O que eu digo com o lío dos projetos, caballeros, se tem que firmar isso para que convierta isso em um burocratismo. É para andar rápido, pois se agora eu estou aqui e tu chega, que sou que tenho que firmar os projetos. E se chega com um projeto com o maior desejo de trabalhar, tenho que revisá-lo em seguida. E dá-lhe caminho rápido, três meses, quatro meses, cinco meses, isso é engavetado. E não é verdade, é de... te dá uma ira que te dan ganas de fajar. Por isso que eu não vou às reuniões, porque os mando todos para casa de Yuca, diante de todo mundo. Música O árbol do Brasil, diz Tomás Rei textualmente, A espécie do árbol do Brasil se compõe de sete espécies. E há uma que é medicina, mas não diz se é Pancho, se é Pedro. Eu tinha um irmão que já morreu, que era muito dinâmico para isso. E me dizia, Enrique, não dúbem que esse palo seja de grande importância. Pois não tínhamos nem fotografia de nenhum, porque no livro de Tomás Roy não havia nenhuma fotografia. Tivemos que pegar, pegar, chumar, juntar e chumar a cáscara, a resina de esos palos. E então até que descobrimos que era diurético. Ele ia mais alante que eu, e ele pegou a orinaria e eu também. E me disse, oi, oi, o palo esse último que nos metemos na boca, é o homem da coisa. Porque me entrou umas ganas de mear que havia mereado três vezes. E eu digo, pois eu estou igual. E já aí, então aprofundizamos e era ele. Isto é para a próxima. Isto é o árbol brasileiro. O nome do árbol brasileiro. O nome do árbol brasileiro. De todo, roupa, sapatos, guantes, caralho. E ainda parece que estão fazendo a fábrica. Cordobão, a parte da hoja é o melhor que há para as almorragias. E a parte da cachuchita é uma cachuchita que ele bota. Ele bota uma cachuchita, que é a da flor, que serve para as almorras, para os ataques a mata. Estas não estão, são margaritas aí. Podiam dar para adornar rancho. Procald em casa. Sentindo o árbol. Talvez para adornar aí. Quando faz. A CIDADE NO BRASIL 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 O que pode ter, e manda a planta, isso me dá muitos resultados. E temos tido bons aciertos, muita sorte temos tido nessa rama. Com a medicina natural, digo, medicina química, eu o que tratado de estudar as contrapartidas, porque há muitas medicinas químicas que têm contraindicación. Há mais químicas com contraindicación que a medicina natural. A medicina natural é mais sana, mais positiva que a medicina sena. O que passa é que os cientificos se han ido por a vía da química e abandonaram a vida natural. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto